Outra coisa é o que? Quando for reservatórios, lagoas, aquela coisa toda assim de águas de domínio do Estado ou da União, preocupar com o que? A proteção contra ventos dominantes. A gente sabe que nesses grandes reservatórios pode acontecer ventos muito fortes, marolas muito fortes. E aí toda a estrutura sul do tanque rede tem que ser muito resistente a isso. O seu sistema de apoitamento tem que ser resistente a isso. Por quê? Porque senão carrega tudo, vai levar tudo e aí vai dar um problema muito grande para você. Tá certo?